A explicação pra fazer agora, começo assim, é a câmera parou de gravar, né, quando eu tava fazendo o vídeo, daí mano, eu perdi tudo que eu tinha, tipo, perdi o vídeo, não progresso, o vídeo, 13 minutos de vídeo, tinha já, tinha pegado aqui essa fase de easter egg, aí eu vou fazer de novo, tá, mas, perdi o vídeo, 13 minutos, aí liberei esse gatinho novo. Aqui eu já falei com ele, aqui ó, se ele tocar na esquerda e na direita pra subir também, esse bichinho é chato, aqui vai ser difícil também, aqui é difícil, aqui é difícil, aqui é difícil. Passamos da primeira, queria mostrar pra vocês, vamos pra segunda que eu queria mostrar, mano, aqui foi quando eu liberei ele, aí eu não, faz até um novo amigo, eu tenho que passar disso aqui. Vai ter que afundar. Passamos dela. Passamos dela. Passamos dela. Passamos dela. Passamos. Vamos pegar todas as minhas academias. E aqui tem um easter egg que eu não consigo passar do gatinho, não sei nem se eu consigo passar com esta aqui. Mano, eu faço da água muito chato. Tá, vamos, foda-se. Não, nem com esse eu consigo pensar. Hummm, batido e puxo. Não, eu morri. Tá vendo que eu não peguei nenhum dos ursinhos? Eu não sei onde estão. Mostra, confere. Macacos do mar. O rapaz aqui é chato. Aqui, ó. Ele pode cobrar os blocos. Então você já sabe o easter egg de onde eu peguei, né? Ah, então eu piso nessa plataforma rosa aqui. Eu posso trocar o gatinho, viu? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? E aí, eu sou o gatinho. Tá difícil, galera, tô calado, por que tá difícil? Não, é porque eu áudio buguei, galera, não. Se eu áudio buguei, eu resolvi que elas. Foda-se, eu já peguei o buguei. Depois que eu vou mostrar, eu vou mostrar o que eu vou mostrar, não? Depois! E aí, eu tô vendo. Não, eu tava achando que eu vou mostrar pra esse pé. O negócio tava ali, achei. Chupa o macaco, estrangeiro. Eu vou fazer só essa aqui, viu? Se eu, ó, se eu terminar a gravação, acho que eu buguei. Ah, não. Essa fase tem que eu sei, conheço. Não lembro o passeio dela, só que me contou. Sabia, mano, não é isso. Vamos lá, galera. É a última fase, hein? Vamos jogar nesse vídeo. Calma, calma. Calma, calma. Vai, deixa eu ir lá na alurinha, voadora. Eu acho que eu não peguei o outro. Tá, o vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva, compartilhe. É só isso, galera. Voltando, tchau. Falou. É toys. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.